Simone Rodrigues é o som de parentel E a tristeza fez abrigo Luz lá no céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se aborçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou E me fez lutar para vencer Me levantar e assim crescer Punho cerrado, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem pra cá, que é um bonde pesadão Oh, 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 oh É som de parentel Oh, 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 oh É bonde, bonde, bonde pesadão Oh, 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 oh É som de parentel Oh, 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 oh Bota pra rua Oh, 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 oh Boa, oh, oh, oh Guerreiro meu castelo Ferro e martelo Reconstruindo o que eu perdi Sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Voltavam as vozes que eu fiz Qual a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Loura no céu me visitou E fez mal nada em mim Quando o medo se aborçou Trazendo guerras sem sentidos A esperança que ficou E me fez voltar para vencer Me levada e assim crescer Põe o encerrado, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito É o som do paredão Ponte ponte pesadão É o som do paredão Olha o campão de pesadão Oh, 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 oh E bora, bora Bota pra roubar nessa misera Claudinho Divulgações E aí E aí CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Olha a velhinha no meio do salão Como um vinho descendo até o chão O outro agente não veio acontecer Os pinhaços da veia começou a endurecer Olha a velhinha no meio do salão Uma novia descendo até o chão O outro agente não veio acontecer Os pinhaços da veia começou a endurecer Os pinhaços da veia quebrou Os pinhaços da veia Trapou os pinhaços da veia Quebrou os pinhaços Cadê vovô? Cadê vovô? Cadê? Os pinhaços da veia Claudinho Divulgações Os pinhaços da veia Trapou os pinhaços da veia Quebrou os pinhaços da veia Trapou O veia trabou A veia tá bom O veia tá bom A veia tá boa A veia tá boa A veia tá boa A veia tá boa Eta papai Ela falou assim Vem de mim não vir A veia tá boa A veia tá boa Eta boa Sai fora amiga, sai fora aí, esse playboy ele é um oculto e vai falar o que faz contigo Sai fora amiga, sai fora aí, esse playboy ele é um oculto Uma passagem, um vagabundo Simbônio, 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 simbônio Esse playboy ele é um osano e tem fama de pegador As novinha tá quebrando a todo mundo, ele me pegou porque só anda no luto E a metida tá rumo, a mulher anda vira nele, mas não sabe a sua fome e o que rola com ele As amigas vão voltar, se liga aí, minha coleguinha tô aqui pra te alertar Sai fora amiga, sai fora aí, esse playboy ele é um osano e tem fama de pegador Esse playboy ele é um oculto e vai falar o que faz contigo Sai fora amiga, sai fora aí, esse playboy ele é um osano e não passa de um vagabundo Sai fora amiga, sai fora aí, esse playboy ele é um osano e vai falar o que faz contigo Sai fora amiga, sai fora aí, esse playboy ele é um osano e não passa de um vagabundo Esse playboy é o zague, é mentira, pega a dor As novinhas tá quebrando todas elas Ele me pegou porque só anda no luxo É mentira, tô ruim, a mulher não brilha nele Mas não sabe a sua família o que rola com ele As amigas vão voltar, se liga aí Minha coleguinha tô aqui pra te alertar Sai fora amiga, sai fora aí Esse playboy ele é mocudo e vai falar que faz um chico Sai fora amiga, sai fora aí Esse playboy ele é mocudo e não passa de um vagabundo Sai fora amiga, sai fora aí Esse playboy ele é mocudo e vai falar que faz um chico Sai fora amiga, sai fora aí Esse playboy ele é mocudo Sai fora amiga, sai fora aí Esse playboy ele é mocudo Claudinho Divulgações Sai fora amiga, sai fora aí Esse playboy ele é mocudo Pra não passar de um vagabundo Mata pra rua na sua miséria Simone Rodrigues Olha o gemidão aí, plebaizão Hoje é sexta-feira, vou ligar meu paletão Vou levar a novinha pra curtir o tempo Eu me amarro no teu jeito, tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo escutar um pancadão E todo final de semana eu me encontro com a plebaizana Escutando o meu CD, tem que respeitar a pancada Eu te amei fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem com ti meu paletão Eu te amei fazer amor Entra aqui no meu carrão Eita! Agora faz o gemidão E vem com ti meu paletão Hoje é sexta-feira, vou ligar meu paletão Vou levar a novinha pra curtir o gemidão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que tu tá querendo escutar um pancadão E todo final de semana eu me encontro com a plebaizana Tocando o meu CD, tem que respeitar a pancada Eu te amei fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem com ti meu paletão Vem com ti meu paletão Eu te amei fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem com ti meu paletão Claudinho Divulgações Simônio Rodrigues Simônio Rodrigues É o som de quarentão Claudinho Divulgações Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim na sua boca e não poder Beija lá Se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore Pra conversar embaixo de uma árvore E me falar se apaixonou por alguém Isso não É esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então minha amizade esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Claudinho de Fulgações Música Pensamento de novinho é churrasco não me ensina Som de paletão, muita joelha e caipirinha Pensamento de novinho é churrasco não me ensina Som de paletão, muita joelha e caipirinha Pensamento de novinho é churrasco não me ensina E toda vez que você me disser Claudinho de Fulgações Alô, joga no grupo, chama toda mulherada Som de paletão, afarrada, arrumada Seu kit de Jara, vim de tequila e zingou A tropa já tá chegando, salve, 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 bombou Alô, joga no grupo, chama toda mulherada Som de paletão, afarrada, arrumada Seu kit de Jara, vim de tequila e zingou A tropa já tá chegando, salve, 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 salve Pensamento de novinho é churrasco não me ensina Som de paletão, muita joelha e caipirinha Pensamento de novinho é churrasco não me ensina Som de paletão, muita joelha e caipirinha Pensamento de novinho é churrasco não me ensina Som de paletão, muita joelha e caipirinha Pensamento de novinho é churrasco não me ensina Som de paletão, muita joelha e caipirinha Alô, joga no grupo, chama toda mulherada Som de paletão, afarrada, arrumada Seu kit de Jara, vim de tequila e zingou A tropa já tá chegando, salve, 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 salve Alô, joga no grupo, chama toda mulherada Som de paletão, afarrada, arrumada Seu kit de Jara, vim de tequila e zingou A tropa já tá chegando, salve, 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 salve Pensamento de novinho é churrasco não me ensina Som de paletão, muita joelha e caipirinha Pensamento de novinho é churrasco não me ensina Som de paletão, muita joelha e caipirinha Pensamento de novinho é churrasco não me ensina Sonho de paletão, muita gênica virinha Pensamento de novinha, é churrasco na vizinha Sonho de paletão, muita gênica virinha Simone Rodrigues, é o som de paletão Ei, vem pra cá, vem, 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 você é o propôs de guerra Tá soltinho, me encoladinho, também já falta escaradinho Claudinho Divulgações Tá soltinho, me encoladinho, também já falta escaradinho Vem pra chimoninha Elas gostam de casar, seu soltinho O desastre até ficar, seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Eita, não tô nem aí, tô a fim de olhar Na polpa da bunda, na polpa da bunda, na polpa da bunda Desarece É na polpa da bunda, é na polpa da bunda, é na polpa da bunda Que abundância, mamãe Bota pra rua Tá soltinho, bem encoladinho, também já falta escaradinho Eu gosto, vai Tá soltinho, bem encoladinho, também já falta escaradinho Elas gostam de casar, seu soltinho O desastre até ficar, seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Eita, não tô nem aí, tô a fim de olhar Na polpa da bunda, na polpa da bunda, na polpa da bunda É da mamãe É na polpa da bunda, é na polpa da bunda, é na polpa da bunda Que abundância Laudinho Divulgações E altinho de fundações Só quase entendeu E pra explicar a missão só não quase É tipo de foda daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar nascer É um homem e a outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar nascer É um homem e a outra dele Só que é pra beijar na mão Fazer amor a madrugada inteira Ela tentou usar um roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar onde ela errou Ela errou Quando fez o dela ela arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela foi não ter você Ela quase ficou entre você e eu E eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar a missão só não quase É tipo de foda daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar nascer É um homem e a outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar nascer É um homem e a outra dele É um homem e a outra dele Manda pra rolar os corações É mais janaz É na sinfonia, papai Claudinho Divulgações Raiado no paredão, raiado no paredão O som arregaçado, turbinado e pangadão Raiado no paredão, raiado no paredão Descendo o mar gelado, caindo na paredão É o som de paredão Claudinho Divulgações Fim de semana, sexta-feira Maladeira, bebedeira, sexta-feira De domingo a galera tá na zoeira Sexta tem mazinha, eu tô caindo na gandaia Samadinho, malada, domingo, casa de praia O paredão ligado, o sol tá estourado Até segunda-feira, todo mundo tá pirando Raiado no paredão, raiado no paredão O som arregaçado, turbinado e pangadão Raiado no paredão, raiado no paredão Descendo o mar gelado, caindo na goção Raiado no paredão, raiado no paredão O som arregaçado, turbinado e pangadão Raiado no paredão, raiado no paredão Descendo o mar gelado, caindo na tentação Fina semana, sexta-feira, baladeira, bebedeira, sexta, sábado e domingo Tô caindo na zoeira, sexta, tembazinho, tô caindo na ganaia Só mato nem malada, domingo, casa de praia O paredão ligado, o sol tá estourado Até segunda-feira todo mundo tá virando Rainha no paredão, rainha no paredão O som arregaçado, turbinado, empangadão Rainha no paredão, rainha no paredão É sempre uma gelada caindo na tentação Rainha no paredão, rainha no paredão O som arregaçado, turbinado, empangadão Rainha no paredão, rainha no paredão É sempre uma gelada caindo na tentação Se é pra galera dos paredões, não é, papai Claudinho de Fulgações Nossa arregaçada, é Ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre No choro do cavalo, ela senta com a maldade No grave do paredão, na alvinha, senta com a maldade Senta com a maldade Claudinho de Fulgações Senta com a maldade E tá fazendo bem gostoso Do jeito que a mamãe gosta Ela vai de frente, ela vai de costas Tá fazendo bem gostoso Do jeito que a mamãe gosta Ela vai de frente, ela vai de costas Vai Senta com a maldade Minha, senta com a maldade Senta com a maldade Senta Ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre No choro do cavalo, ela senta com a maldade No grave do paredão, na alvinha, senta com a maldade 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 Claudinho de Fulgações Sexta-feira 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 Sexta-feira